Olá pessoal, adivinha, guess what? Hoje o vídeo é sobre Rolling Stones, é, mas não fica animadinho porque não é sobre Rolling Stones que você acabou de ouvir, hum, exactly. We're going to listen to a song that mentions Rolling Stone and it's not about the band. So, Papa was a Rolling Stone, wherever he laid his hat was his home. Rolling Stone is an expression to refer to people who are always traveling, changing their jobs, somebody who is restless, who is always not worried about responsibilities. Então, sabe aquela pessoa que não para em serviço nenhum, tá sempre mudando de casa, não assume seus compromissos, não tem responsabilidade? Então, essa é uma Rolling Stone. Conhece alguém assim? E na música, explica bem, né, olha. Papa was a Rolling Stone, wherever he laid his hat was his home. Então, o papai era uma Rolling Stone. Onde ele colocar o chapéu era a casa dele. So, that's it, guys. Stay for watching and see you next time.